Olá gente bonita, recentemente o Dwayne Johnson anunciou que está casado! The Rock e sua então namorada Lauren Hachan estão juntos há mais de uma década. Mas por que demoraram tanto pra se casar? E por que ele escolheu uma mulher tão discreta? Nesse vídeo eu conto tudo o que você precisa saber sobre a esposa do The Rock e claro, me dá seu like aí poxa! Dwayne The Rock Johnson revelou no Instagram que há pouco tempo ele e Lauren Hachan se casaram no Havaí. E apesar de sabermos muito sobre Dwayne, pouco se sabe sobre a nova esposa, mesmo que ela tenha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A única coisa que posso dizer é que ela é muito bonita. Mas o que há pra saber sobre o relacionamento com The Rock? Lauren Hachan é modelo, compositora e produtora musical desde os 19 anos. Ela começou a carreira quando estava na faculdade e transformou o dormitório em estúdio. Essa paixão pela música é de família, já que ela é filha de Sib Hachan, baterista da banda Boston. Aparentemente, o próprio pai teria desencorajado a filha de seguir os mesmos passos que ele, pois queria poupá-la dos desafios da indústria musical. E Lauren também queria seguir outro caminho. Mas a paixão pela música a puxou pra esse caminho de qualquer jeito. Depois que ela ganhou um prêmio em um show de talento universitário, ela decidiu investir na carreira musical. Lauren lançou algumas músicas no Soundcloud e fez parcerias com outros artistas no YouTube. E ela é uma pessoa bem realista. Em uma entrevista, inclusive, ela disse que gosta de manter uma vida discreta por causa dos filhos e Dwayne, especialmente porque o marido é uma figura pública bem famosa. E o The Rock geralmente não compartilha detalhes desse relacionamento. Segundo o ator, ele não gosta de falar sobre a família justamente pra manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E ele disse que não teria tido esse sucesso no trabalho se a vida pessoal não fosse estável e saudável. Sensato esse homem né gente? E mesmo com toda essa descrição, preciso te dizer que somos FBizudos, com direito a lupa ungida por Sherlock Holmes. Dwayne e Lauren estão juntos há 13 anos, o que parece uma vida inteira quando estamos falando de Hollywood. Rayshan e Johnson se conheceram em 2006, no set do filme The Game Plan. Na época, The Rock ainda era casado com Dani Garcia, mas eles se separaram em 2007 e em seguida, Dwayne e Lauren começaram a namorar. O engraçado é que a ex-mulher de Dwayne ainda é a empresária dele. Em uma entrevista de 2015, The Rock revelou que já morava com Lauren há 8 ou 9 anos, então parece que os dois já juntaram as escovas de dente pouco depois de começarem esse relacionamento. Dwayne e Lauren tem duas filhas, Jasmine nasceu em 2015 e The Rock em um post emocionante no Instagram revelou que estava com Lauren durante o parto e que essa experiência teria mudado a vida dele, fazendo com que ele admire ainda mais as mulheres. Em 2018, o casal teve a segunda filha, Tiana. Foi quando Dwayne compartilhou outro post comovente, elogiando as mulheres fortes em sua vida. Na verdade, The Rock não deixa passar nenhuma oportunidade para demonstrar admiração por Lauren como mãe. Que família linda né não? E aparentemente, há alguns anos, o casal não estava com pressa de se casar, mas Dwayne já se referia a Lauren como esposa. Ele contou que o segredo desse relacionamento é poder fazer o outro rir e que eles evitam criar tabus em casa. Os boatos é que Lauren e Dwayne planejavam se casar em 2018, mas a gravidez adiou esses planos. Claro que o casal passou por momentos difíceis juntos, como por exemplo, a partida de um amigo de Dwayne, Paul Walker. O ator lembrou que, quando descobriu sobre a morte de Paul, Lauren estava bem ao seu lado. Ela também esteve lá quando Dwayne lutava contra a depressão e resolveu investir mais na saúde mental. E Lauren diz que o The Rock sempre a motiva e dá feedback sobre o trabalho dela. E olha que parceria né meus amores? Dwayne Johnson parece ser um dos atores mais legais de Hollywood e prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. Talvez por isso ele tenha escolhido uma mulher que é tão pé no chão. O que você acha desse casal? Dwayne Johnson e Lauren Hoshan são um par perfeito? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente decidir isso e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!